A partir de hoje, aqui no Repórter Maranhão, nós vamos exibir uma série de reportagens sobre educação e cidadania com pessoas que desenvolvem trabalho humanitário em São Luís. Para começar, vamos mostrar um pouco da história da irmã Mônica à frente da Casa Sônio de Criança. E na Casa Sônio de Criança, são atendidos por mês aproximadamente 400 crianças e 3 mil adultos. A irmã Mônica é quem está à frente desse projeto há mais de 22 anos. Como foi a sua vinda a São Luís? Eu sou irmã da Caridade, venho do Canadá e tinha irmãs aqui trabalhando aqui em Altaray Guimarães. E faltava enfermeira e muitos irmãs eram pouco e a necessidade era muito grande. E a gente veio em missão, chegando ao que a gente começou a aprender o português. Alguns irmãs começaram a trabalhar com essas populações que eram muito rejeitadas, muito preconceito. Então a discriminação é a parte mais difícil. Foi. Era rejeitado e muito complexo e a irmã começou a trabalhar e ajudando a recuperar a autoestima de toda essa população. Quais as atividades que são desenvolvidas aqui? Hoje no grupo nós temos Casas Sônio de Criança, temos um auditório, é constatado com as crianças, temos uma casa mais na frente, onde é a casa dos adultos. Temos três prédios onde a gente faz trabalho de formação, de prevenção e a gente trabalha também junto com as crianças. Muitas dessas crianças que são aqui são crianças abandonadas. Uma mãe não pode cuidar, deixar, usar de droga, morrer de rua. E a gente tem também nos interiores, não tem especialidade de pediátricos em muitos lugares no Maranhão. Aí mais de 40, 40 e pouco todo mês, essas crianças vêm em São Luís para consultar, fazer exame. Depois voltam para a casa no interior, que passa aqui nessa casa. Quando e como é que vocês decidem contar para essa criança que ela é soropositiva? A gente desde pequeno, a gente vai devagarinho a partir da idade, necessidade, que era a quê? Muitos vezes vão para a escola, né? Aí elas às vezes perguntam, eu vou no médico todo mês. Nenhum de meus colegas vão no médico, ninguém na minha sala toma remédio. E por que que eu tomo? Ah, porque você nasceu com um problema no sangue, uma doença aí, aí depois toma remédio para não ficar doente para ir para o hospital. Aí tá bom. Aí depois, mais tarde, isso aqui todo, eu vou aprofundar mais, participo nos seminários, aprendo o que é a AIDS, como um PEG, isso aqui todinho. Aí eles perguntam de repente, eu estou também com esse problema? É. É por isso que estou tomando remédio? Sim. Agora, através de muitas dinâmicas, desenhos e jogos, aí você vê e trabalha com eles, eles aceitam facilmente. Como que é o trabalho com as gestantes portadoras do HIV? As gestantes surgem, quando a gente está acompanhando, procura autoestima, se ela faz o pré-natal, toma medicação, e no momento do parto tem cesário e toma medicação na veia, ela não passa a AIDS para o bebê, não pode amamentar também. Essas mães a gente faz campanha de leite, porque muitos deles não tem alimentação. Bom, essas mulheres retornam para os seus lares, e vocês têm notícia de como que é o tratamento dessas mulheres em casa, se há discriminação ou não? Sempre a gente tem esses problemas, ou a gente entra com uma equipe de palestrantes, a gente vai nos anteriores, em todo lugar, no Maranhão, onde a gente faz conferência, palestra, uma filha de semana, todo mês. Temos uma equipe que desce em algum lugar, onde trabalha um preconceito na sociedade com a família. E como é feita a inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho? É muito complexo, porque a maioria das empresas faz o teste do HIV, que é proibido, e não avisa as pessoas. Aí nunca é empregada. Há muitas mães que trabalham e não sabem lhe escrever. Aí pode trabalhar só em casa de família, sozinha em casa, com muito de filho. Quem vai cuidar dos meninos? Tem condição de arrumar emprego. Não tem saúde também para ficar oito horas no lugar para trabalhar. Aí são tudo uma complicação de trabalhar com essas mães. E a gente trabalha a partir de cada criança, como que convive, vive a necessidade de cada um. Quem quiser colaborar com a Casa Sonho de Criança, como é que faz, irmã Mônica? A gente precisou de doar, de voluntários que vêm trabalhar, sempre campanha de alimentação, matéria escolar, precisando o tempo todo dia. Nós estamos funcionando com quatro toneladas de alimentação mensal, de segunda a sexta, sem café, sem almoço, sem jantar, todo dia. Na Casa Criança, na Casa adulta. Qual é a grande lição de vida que a senhora tirou de todo esse tempo, de todo esse trabalho? É enorme, como que esse povo, com tantos filhos, não tem nada para comer? A casa está para que aí? Não tem nada. E esse povo ainda tem a alegria de viver, feliz da vida. Dá uma lição muito grande para todo mundo, que é a importância. É a vida, as pessoas e os filhos. A qualidade de vida. As coisas, os materiais aqui todos. A gente vive no mundo que é só o dinheiro, é o material, que a pessoa não tem valor, né? Mas essas famílias pobrezinhas ainda aguardam a importância, mais importante que na vida. A vida das pessoas e o prazer de viver e de cuidar dos filhos. Agora que nós estamos na Semana Santa, qual a mensagem que a senhora deixa para as pessoas? Todo mundo que está nessa caminhada com a gente, que essa Semana Santa, que eles ressuscitam com Jesus na Páscoa. E que nessas resurrecções, eles têm uma saúde, uma felicidade com a família todo dia. É muito importante, porque se você se concentra e vive com Jesus ressuscitado, você consegue tudo o que você quer na vida. Irmã Mônica, muito obrigada pela entrevista. Nós agradecemos, desejamos também uma Feliz Páscoa para a senhora, para todos os voluntários, para as crianças, enfim. Muito obrigada, foi um prazer. Música